Primeira vez uma noite, eu estou um pouco louco, então, que hoje a compensa está de festa, mas o presidente está um pouco triste. Mas isso é uma alegria muito grande, e saber que mais da compensa, acredita na vida da barra, acredita no trabalho que está sendo feito, acredita nas pessoas que estão à frente. Gente, quero dizer para vocês o seguinte, muito obrigado, meu Deus, por ter pessoas que acreditam no trabalho, de pessoas que erradam, pessoas que procuram realmente mostrar o carnaval no mar da compensa. Eu sou apenas mais um, se juntando com o nosso amigo Tatu e todo o reino da diretoria. Não é fácil, também não é difícil, basta você ter uma coisa no coração, amor pelo samba, muita determinação, isso é suficiente. Quero deixar bem claro, para a vila da barra, concordei o ponto da minha tristeza. Hoje eu tive que enterrar minha maizinha, uma pessoa que sempre confiou em mim. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que me apoia. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que me apoia. O momento mais difícil, dentro das provasão. E nada do que vai merecendo, porque ele também está muito quer. Eu gostaria que a bateria, não faça, o nosso amigo Tatu, vice-presidente, está na passagem. Pode sair com o peito. Esse presidente que está aqui é Paulo, ele é respeitado por toda a diretoria e por todo o patrão da compensa. Todo mundo sabe disso, o trabalho que esse cara faz. E ainda que tivesse acontecido uma fatalidade hoje, muito grande ele demonstrou sua força, não é, Paulo? Mas está aqui, até agora, com respeito à compensa da comunidade da Vila da Barra. Fala, bateria! Eu vou também explicar com muito respeito a todo o trabalho que foi feito por toda a diretoria, mestre Puba, Charlie e sua comissão de músicos. Carnavalesco Ronaldo, com a sua equipe no Barracão. Comissão de Frente, Thiago, esse cara que vem de longe, ele não é de Manaus, ele vem de longe com a equipe para fazer o arquivo. O trabalho lido e respeito à comunidade da compensa. Ele sabe que a Vila da Barra vai ser grande e ela já é. Ela vai mostrar hoje a menina, junto com a harmonia da... Presidente da harmonia, Joela. Bom, gente, agora chegou a hora, compensa! Chegou a hora, compensa! Está preparado, Mocinho da Vila? Vamos lá! Com vocês! Vila da Barra! É nós! É nós do Carnaval Amazonense! Vamos lá, Mocinho da Vila! Vamos lá! Vamos lá, Mocinho! Mocinho da Vila! Mocinho da Vila! Vem na avenida emocionar Eu sou a sua, a madeira e o meu amor Vem lá na praia, na avenida que chegou A mão da Deus era de se perguntar Aquele abraço Alvo e a querida comunidade da Comenda Chega o assunto da comunidade É a hora do chão A gigante da zona oeste Jora meu capaco de ouro De merda Essa não é a vila de Noel Mas cumpre o seu papel A vila é paizão Tá pelo forte, pouco meu coração Tem com a vila brincar e se pular Já pega o assunto e me volta o tomar A vila é paizão Tá pelo forte, pouco meu coração Tem com a vila brincar e se pular Já pega o assunto e me volta o tomar Música 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 Música